E aí, pessoal, tudo bem? Olha, eu não sei se vai dar eco aqui, tá? Eu tô no quarto das minhas crianças aqui e o vídeo de hoje é pra tirar dúvida, tá? O pessoal quer saber sobre detector que pega ouro. Olha, como eu já falei num vídeo, gente, vocês têm que tomar cuidado com esse negócio de pegar ouro, tá? Deixa eu citar um exemplo. Tem pessoas aí que compram Godmonster, que é específico pra garimpo e acaba não localizando o objeto que ele tanto almeja, que ele tanto quer comprar. E depois vai vender o aparelho porque não achou ouro. Pessoal, ouro não é uma coisa assim fácil de achar, tá? O Brasil tem ouro? Tem, tem, tem bastante ouro, tem bastantes locais. As pessoas perguntam se tem ouro no estado de São Paulo. Sim, tem, tem, tem. Os locais são bem discretos, tá? Antigamente o ouro era ali praticamente em São Paulo, no centro de São Paulo, onde começou ali tudo ali. Mas existe ouro sim, tá? Em várias áreas do estado de São Paulo, tá? Não assim naquela quantia absurda, mas existe ouro sim. Existem indicativos aí, existe bastante história, tá? E é uma coisa bem, bem reservada. Ninguém fica falando muito sobre isso, tá? Mas nos outros estados, Paraná, Amazônia, Amapá, Rondônia, Pará, a gente sabe que tem ouro, tá? Qual que é o problema, gente? Qual que é o problema? Vocês têm que saber o seguinte. O nosso governo, eles, que a gente chama de união, né? Antigamente se falava união. Tudo que tá no solo brasileiro pertence à união. Acho que vocês já ouviram falar isso. Inclusive até agora com os meteoros, né? Se você achar meteoro, caiu no solo brasileiro, pertence à união. É um absurdo isso, né? Mas fazer o quê, né? Estamos no Brasil, é assim mesmo que funciona. Voltando ao assunto. Vocês têm que tomar cuidado do seguinte. O pessoal achar ouro e ficar expondo nas redes sociais em quantidade, cara, é perigoso. Você pode atrair a atenção dos órgãos aí do governo pra você, tá? Então tome muito cuidado. A gente vê aí muitos vídeos aí no YouTube, mas a maioria é tudo ficção, tá? É só entrar na página sobre ali dos canais que vocês vão saber, tá? Tem bastante gente aí fazendo ficção. Voltando aos aparelhos, cara. Aparelho de ouro é ótimo. Existe ouro no Brasil? Existe. O aparelho te dá possibilidade? Dá. Muita possibilidade, tá? Eu não tô falando só da marca em questão que a gente representa. Mas sim, em outras marcas também. Existem vários aparelhos aí próprios pra garimpo aí que são muito bem. O que vocês precisam saber é o seguinte. Quando vocês compram um aparelho pra garimpo, ele é específico pra garimpo. Você quer pôr ele em relíquia? Dá pra pôr. Só que geralmente esses aparelhos, eles marcam ferroso e não ferroso. Então quer dizer, se você achar um papelzinho de alumínio na mata, ele vai acusar como não ferroso. Aí você vai ter que pagar pra ver. Às vezes você faz um buraco enorme e chega lá, é um papelzinho. Aí você vai ficar muito desanimado, entendeu? Porque o aparelho, ele não tem ideia. Ele não vai falar pra você que objeto que é ali, né? Eu vou dar uma comparação aqui. Você pega ali o Godmonster 1000. Excelente aparelho aí. Referência no Brasil aí pra quem tá começando no garimpo, tá? E você pega aí um Equinox 800, tá? Usa também o Equinox 800 no modo garimpo. Qual que é a diferença entre eles? Primeira diferença que nós temos que ver é que o Godmonster, ele é uma frequência única de 45, direto, tá? E ele vai acusar no painel apenas ferroso e não ferroso. Existe algum objeto no solo que, por causa da sua oxidação, até ferros, tá? Se vocês pegarem algum tipo de ferro, ele estiver muito oxidado, ele vai dar pra você como não ferroso. Você vai cavar e vai acabar se decepcionando, tá? No modo Equinox, ele trabalha com 40, tá? E você tem a opção de deixar ele em multifrequência, mesmo em modo garimpo. Ou escolher a frequência que você quer ali. Geralmente a galera escolhe a frequência alta, que seria de 20 ou de 40, tá? O Equinox tem isso. E ele também tem a opção de você trabalhar com ele com o ferro ligado ou desligado, tá? Qual dos dois é melhor? Olha, por questão de processamento, eu acredito que o Godmonster, ele já é mais específico pra garimpo. Porque toda a sua construção interna, toda a sua tecnologia foi feita pra localizar ouro. Mas isso não quer dizer que não localiza outros metais, localiza também. O Equinox, ele já é mais misto, tá? Ele trabalha ali tanto pra pegar joias, relíquias, e no modo garimpo ele vai pegar ouro também. Mas ele tem a diferença de frequência que parece pouco, mas não é não, cara. O Godmonster trabalha com 45, o Equinox chegou a 40, né? No máximo. Esse 5 dá diferença, gente. Dá diferença na hora de catar objetos pequenos, tá? Eu não tô querendo dizer pra você que o Equinox não pega ouro. Sim, ele pega, lógico que ele pega. Se você usar a bobininha de 6 ali, ele pega muito ouro, cara. Eu mesmo já peguei, apenas não gravo vídeo. Então é isso que eu quero dizer pra vocês. Pra vocês que estão querendo comprar aparelho, pensando em ouro, toma cuidado. Não é todo local que tem, tá? Existem locais específicos, tá? É um negócio bem reservado. E vocês correm o risco de chamar a atenção do governo pra vocês. Então tomem cuidado. Eu não tô falando que você não deve correr atrás do seu sonho. Sim, você tem que correr atrás do seu sonho. Já pensou? Você acha uma pepita de um quilo? Do mesmo jeito que ela pode resolver o seu problema, ajeitar a sua vida, ela pode te dar uma dor de cabeça muito grande. Aí vem aquela pergunta. Vai vender pra quê? É? Aonde você achou? De quem era a terra? Entende o que eu quero dizer? Existem casos aí. Eu conheço uma pessoa aí que conseguiu 700 gramas de pepita de ouro. Ela foi vender num banco específico aí. O cara foi preso, cara. Por quê? Alegaram pra ele que ele não tinha autorização de vender aquele material. Perdeu tudo. Arrumou pra cabeça. Então é aquilo, cara. Do mesmo jeito que é legal você achar ouro, pode te dar problema. O nosso Brasil, ele não permite que você faça garimpo, tá? A não ser que você seja licenciado pelo governo. E pra ser licenciado pelo governo, tem que ser aquelas grandes mineradoras, né? A gente já sabe disso. Aí já tem uma questão política, é complicado. Aí é onde surgem os garimpos clandestinos aí que a gente vê aí, né? A gente vê aí em algumas matérias, né? O pessoal tacando fogo nas máquinas deles. No meu ponto de vista, o cara quer ser clandestino? Não, ele não quer ser clandestino. Ele quer vender no Brasil. Só que o Brasil não dá oportunidade. O cara vai lá na terra dele, ou numa terra arrendada, uma terra autorizada em si. Ele vai lá, consegue achar ouro na terra. Aí precisa de um monte de licença pra ele poder extrair esse ouro, pra poder vender aqui no Brasil. E como a gente sabe, vai ter obstáculos demais. Aí é onde a pessoa acaba vendendo no mercado negro, tá? Isso é legal? Não é legal. Eu não acho legal vender ouro no mercado negro. Mas aí eu vou falar pra você. Você vai vender pra quem? Você vai vender pra quem o seu ouro que você localizou? Você tenta ali vender ali no Brasil e você acaba sendo... Talvez ter preso, porque você fez uma mineração que eles alegam que é ilegal. Então eu acho que nossos conceitos políticos aí, as nossas regras têm que mudar, né? Teria que dar mais oportunidades aí pro pessoal que tá correndo atrás desse sonho aí, de querer melhorar a sua vida, né? O governo não custa nada ajudar nisso. Inclusive, se vocês quiserem fazer um comentário sobre isso, seria legal pra gente saber o que vocês pensam. Então, em relação ao aparelho, pra ouro, eu vou falar sobre os que eu conheço, tá? Vou falar aqui. Equinox 800 eu acho muito bom pra ouro. Porém, é um aparelho misto. Ele é ótimo não só pra ouro, como pra relíquias, tá? Eu faço bastante pesquisa com o meu, com o modo garimpo, um e dois ali ligado, cara. Olha, o aparelho é muito bom. Ele é bem sensível, tá? Ele manda muito bem. E eu acho que ele filtra bem o ferro também, cara. Ele só pega mesmo quando não tem jeito, quando a concentração é muito alta. Mas é bem interessante. No caso do Gold Monster, que é o bichão do garimpo aí, pra quem tá começando aí, né? Que cabe no bolso, o aparelho não tem o que falar, cara. O aparelho é ótimo. Mas é aquilo. O aparelho, ele foi fabricado pra localizar ouro. Então, qualquer tipo de metal que passar na frente dele, que for tanto ferroso ou não ferroso, ele vai acusar. Só que ele vai te dar um ID. Positivo ou negativo, o que a gente fala, né? Se o objeto em questão é ouro ou não, você vai ter que cavar pra ver. E existe também casos de você pegar metais antigos, né? Que na natureza, que eles estão bastante oxidados e o aparelho acaba acusando como não ferroso. Um exemplo, você pega uma ferradura que faz ali 20, 30, 50 anos enterrada, ela cria-se uma oxidação, né? Na terra, em volta dela, né? E o aparelho acaba acusando como não ferroso. Aí você vai lá, cava lá, 30, 40, 50, meio metro. Aí chega lá, você cata uma ferradura. Você fica bastante decepcionado. O aparelho é ruim? Não, cara. O aparelho é bom. Mas ele pegou os compostos, né? Ele pegou, ele juntou tudo ali. E aquele composto de oxidação em volta, geralmente dá como não ferroso, tá? Isso acontece com o Equinox? Lógico, acontece com o Equinox também, tá? Se ele pega uma concentração material bem oxidada, ele vai dar como não ferroso. E com os outros aparelhos de outras marcas aí também, tá? Tem aparelhos ótimos aí no mercado, tá? É que pra nós aqui, que somos brasileiros, a empresa aí que dá assistência técnica pra nós, que tá sempre junto aí, é a MindLab, né? Ela tá aqui, isso é fato. As outras a gente depende dos representantes e vem de fora. Isso não quer dizer que os aparelhos da MindLab não vêm de fora, ele vem também. Só que a empresa tem sede no Brasil, né? Ela tem uma empresa aqui no Brasil. Então ela consegue dar pra gente assistência técnica, né? Consegue dar uma garantia legal. Então é por isso que a gente sempre tá falando dela, porque ela é atuante no Brasil. Não esqueça disso, tá? Os outros aparelhos são ótimos também, mas não tem empresa no Brasil, tá? Se tem até o momento desse vídeo, não tem, tá? Se tiver depois, vocês colocam aí no comentário. Existem os lojistas que vendem, né? Que dão a garantia, que ajudam na assistência. Beleza? Então pra você que quer entrar nessa parada de ouro, tá errado? Não, não tá errado. Tá certo, pode entrar. Só que você toma cuidado pra não se iludir, tá bom? Então, primeiramente, toma cuidado com os vídeos que vocês assistem, tá? Nem todos os vídeos são reais, tá? E toma cuidado com o local, com as leis que tem aí no Brasil, tá? Pra você não se prejudicar, tá bom? Em relação às relíquias, também dá pra caçar relíquias aí com esses aparelhos. O Golden Monster, ele caça relíquias. Só que por o fato dele só dar ferroso ou não ferroso, ele judia um pouco na caçada. Mas é um ótimo aparelho, tá? Mas é aquilo, é indicado pra garimpo, gente. É indicado pra garimpo, tá? Mas aí a pessoa vai perguntar pra mim, mas ele não é a mesma frequência? Sim, sim. Apesar de ele ser frequência simples, ele é a mesma frequência. Tem vários aparelhos de frequência simples aí que são ótimos, tá? O problema dele é aquilo, ele não te dá uma numeração no ID. Ele só dá ferroso ou não ferroso. Aí você fica meio ali, será que é o que não é? Aí você tem que pagar pra ver. Às vezes você dá sorte, às vezes você decepciona. Mas o aparelho, ele localizou o objeto. Ele tá falando pra você que tem alguma coisa ali no solo, entendeu? Os aparelhos aí com ID, ele já tem esse diferencial. Ele te dá uma ideia de uma possibilidade do que possa ser ali no painel. Aí você tem a opção de cavar ou não cavar. Aí vai de você e detectorista, né? Eu, como eu caço relíquias, eu gosto de cavar. Aí perguntaram pra mim, ah, você já achou? Já achou ouro? Lógico que já, gente. Eu apenas não fico fazendo vídeo sobre isso, tá? Porque dá um pouco de dor de cabeça. Mas vou acabar colocando alguma coisa pra vocês, sim, tá? Áreas particulares, tá? Que a gente vai aí. Lógico, nessas áreas a gente não pode falar, né? É uma coisa reservada. O pessoal chama a gente pra gente fazer uma avaliação. A gente faz. A gente cobra também, tá? Bem claro. A gente cobra. É feito um acordo ali, né? Ou o cara paga um valor pra você, ou ele te paga uma porcentagem do que você achar. É acordo, gente. Aí cada um faz o seu aí. Mas um dos segredos é a descrição. A gente não pode ficar falando o local aí. Já pensou, cara? Você acha ouro aqui na região? Vou lá e... Conto aqui pra vocês no YouTube que eu achei em tal sítio ou em tal fazenda ouro. No dia seguinte vai estourar o agarimpo lá, cara. Vai ter maior dor de cabeça, cara. Então a ideia não é essa, tá? Então tenha bastante ética nessa parte. Se achar, não fica contando pros outros aonde foi. Guarda pra você, cara. Entendeu? Porque aí você não chama atenção do governo. Toma cuidado com os vídeos que vocês postam, tá? Ninguém tá falando que você não deve postar. Posta um orinho, sim. Só cuidado com a quantidade, tá? Porque a quantidade chama atenção. Tá bom? Vocês podem chamar os órgãos aí pra vocês aí ter dor de cabeça. Beleza? Então aquilo que eu quero dizer pra vocês. Pra você que quer comprar aparelho aí pra pesquisar ouro. Cara, boa sorte. Tem marcas ótimas aí no mercado, tá? Tem a empresa aí que é atuante no Brasil, que eu acabei de falar. E tem os aparelhos aí muito bons. Indicação minha hoje. Qual que eu indicaria? Pra garimpo eu indico sempre o God Monster 1000. Porque não só tem o aparelho, como eu sei da qualidade dele. É um aparelho bom. Ele tem um processamento interno ali. Não é só frequência, tá, gente? Ele tem um processamento interno. Tem toda uma tecnologia voltada pra garimpo, tá? E é um aparelho aí que muitos garimpeiros usam e mandam bem. E a galera aí usa também pra relíquia e pra aventurar, tá? É um aparelho que manda muito bem. Só tem aquela questão do ferroso ou não ferroso no painel. Tem que cavar pra ver o que é. A linha Equinox, cara. Especificamente o 800, tá? O 800, ele tem o modo garimpo. Ele manda bem também? Manda. Manda. Mas ele vai mandar melhor se você tiver uma bobininha ali específica, tá? Ele é específico pra ouro? Não, ele não é específico pra ouro, tá, gente? Vamos esquecer disso. Ele é um aparelho misto. Ele é pra relíquias. Você pode trabalhar com ele na mata. Pode trabalhar no campo. Pode enfiar ali na água até 3 metros, tá? Cuidado com as vedações ali. Dá uma olhada, tá? Pra depois não falar que o aparelho entrou água. Você tem que olhar ali atrás ali. Então, são os aparelhos que eu conheço, tá? Que eu estudo muito sobre eles e sei das capacidades. Os dois são ótimos pra pegar ouro, tá, gente? E o Equinox 800, ele tem o diferencial. Além do ouro, ele consegue pegar relíquias. O Woodmonster também. Apenas o Equinox tem o ID. Ele vai falar pra você o que que é. Tá bom? Então, é aquilo. Vidinho pra ajudar. Toma cuidado só. Pensa bem, tá? Pra você que tá querendo entrar no detectorismo. Veja qual é o seu foco de pesquisa. Se o seu foco é pra garimpo. Se o seu foco é pra relíquias. E relíquias não quer dizer que é só coisas antigas. Acha um ourinho também, né, gente? Os aparelhos, eles te dão essa possibilidade. Tem aí, pra quem... Pra relíquias aí, a linha Vankt. Chegou chegando no Brasil aí. É uma linha aí muito boa. Tanto do 340 até o 540. São ótimos aparelhos, tá? Eu recomendo pra todos. O pessoal aí que quer caçar relíquias com o GoFi aí também. É um aparelho muito bom. Eu já usei bastante no canal aqui, tá? Então, é aquilo. Não é específico pra garimpo. Mas consegue achar bastante relíquias. Tá bom, gente? Então, é aquilo. A dúvida era só pra saber. Qual aparelho comprar, cara? Primeiramente, aquele que cabe no seu bolso, tá? Mas também não vai comprar aquele mais barato lá que você vai se arrepender, tá? Existe aí bastante anúncios aí de aparelho que pega um metro de profundidade e dois metros e meio. Já vi casos de cinco metros de profundidade. Pessoal, não cai nessa não, tá? A média dos aparelhos nossos aqui é de 30 a 40 centímetros, baseado-se em uma moeda. Pode pegar mais fundo? Pode. Vai depender do tamanho do objeto, do solo em questão, né? Os compostos que tem no solo. A posição do objeto, tá bom? Então, tome cuidado, tá? Eu vou dar um exemplo aí. Você vai comprar um aparelho aí de mais de 30 mil reais aí. Um GPX 6 mil aí. A galera lá fala que é de 60 centímetros a um metro. E o aparelho custa 30 mil reais, cara. Então, agora você imagina um aparelho que vende aí de mil, mil e poucos reais. Pegar um metro e meio, dois metros e meio, cinco metros. Gente, não é assim que funciona, tá bom? Agora, se tiver um carro enterrado ali embaixo da terra ali, com certeza ele vai pegar. Por quê? Tem volume, tá bom? Então, tome cuidado com isso, tá? As médias dos aparelhos aí, independente de marca, é 20 centímetros, 30, 40 centímetros. E é uma profundidade ok, tá? Ok para se achar as coisas interessantes, tá bom? E pode pegar mais fundo? Pode sim. É aquilo. Depende, como eu disse, do tamanho do objeto, a posição que ele se encontra e o tipo de solo. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí. Entra aí no hobby, é maravilhoso. Se não achar nada, tenha paciência, tá? Um dia você vai achar. É ótimo para a saúde, é ótimo para a cabeça. Eu pratico há muito, muitos anos. Recomendo todo mundo, tá bom? Para todo mundo praticar. Se vocês têm dúvida sobre alguma determinada situação, coloca aí na descrição desse vídeo aí, nas mensagens, que assim que possível eu vou respondendo para vocês, tá bom? Espero ter ajudado aí. E se quiser comprar conosco, nós somos representantes da empresa aí, temos loja própria aí, tá? E a gente deixa aí uns links na descrição do vídeo e deixa um telefone para vocês aí. Beleza? O importante é praticar o hobby, o bem que ele faz. É possibilidade. Ele vai te dar isso, tá? Já pensou? Está brincando com o aparelho ali e acha uma pepitona? Vai ficar feliz ou vai ficar nervoso? Porque você não sabe para quem você vai vender. Então é de se pensar. Tá bom? Tamo junto? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.